Música E hoje a gente está fazendo um concerto, estou fazendo uma peça concertante para percussão, orquestra e fita magnética, peça de 1970 e de um ex-professor Dano Campos, Sérgio Vasconcelos que é um compositor reconhecido no nosso cenário nacional Música É uma orquestra e com o grupo de percussão para mim também é uma experiência nova porque eu nunca tinha reagido a um grupo tão grande de percussonistas com tantos instrumentos Música Orquestra Sinfônica e Grupo de Percussão da Unicamp na Casa do Lago, às 19h, nesta quinta-feira Aplausos 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 Aplausos